Ele tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, atrasadaço, é, e adolescentes E ainda demora lá dentro Então é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada, vamos aí para mais um ombro escolar Bom dia, cuidado que tem ameixa Parulho Infernex Então é isso aí pessoal, bom dia, bom dia, vamos que vamos para mais Um dia maravilhoso, com a graça de Deus É bom nem falar, mas esses dias tem acordado tão bem, velho Tão bem, bem disposto, sem dor Parece até brincadeira, mas é isso aí, obrigado Deus, obrigado por nos dar essa força aí Na perda dos 62 anos de idade, não tem tempo ruim comigo, não tem Fico olhando essa molecada, puta merda Meu telefone no primeiro toque eu desligo ele e já levanto, me espreguiço e vou embora Não tem essa de ahahahahaha Você entendeu? Não tem Uau Uau Olha a tiazinha onde ela está atravessando a rua, já vi ela de longe Ela vai reto Ah, Uber Escolar, o mais nervoso de Indaiatuba Pombinhas, pombinhas, isso aí fomos diretamente de Indaiatuba Fabricamos escapamentos Olha a academia do Crohn, olha como é que está a situação Trânsito filhos, é infernal Indaiatuba já não é mais a mesma Titiozão aqui está querendo o que aqui pela direita, mano Tem que ir olhando aqui, para ver se tem alguém atravessando para isso, para aquilo Olha lá os caras invadindo Olha o chevetão, vai Chevetosos Elias Fausto Olha o que tem de carro e moto Vendas corporativas Caralho, que transe, tremano Olha o que tem de carro Olha o que tem de moto, mano E aí 7ichiles 4ichiles 7ichiles 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 2ichiles 1.0 1.0 2.0 3.0 Tchau! Que não, filhão Vai, cuzão Covarde, pão no cu Tá nervoso? Vai pescar, filho Se fosse bom, parava no farol pra arrancar Pau na tanga do caralho Esse aí foi aquele que tomou pau de fiorino Na chuva Salve, pau no cu Tchau Tchau Boa! Boa! Ah ah! Hehehehe! Veja! Cinepline mano! Heheheheh pessoal! Não é fácil não, não! Tomar cuidado com a faixa de pedestre aqui Porque é complicado, hein, mano Você tem aula de tarde, Giovanna? Sim, eu tenho incinerário Tchau, boa aula Presta atenção na aula, hein? Você deve ter morrido tudo, mano Parou no cu, não parou no farol pra largar Sabia que ia tomar regaço? Bonito Tigo, hein? Tudo pintado de preto Olha o cara no meio da pista, mano Tchau 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 Tchau